Avante, torcedor palmeirense. E é, rapaziada, como vocês estão? Eu estou ótimo, é família palmeirense. Tamo aí, né? Então, um feriadinho, o pessoal em casa, espero que todo mundo esteja bem, tranquilo também. E aí, voltando com algumas informações do novo técnico do Palmeiras, né? Como é que vai funcionar isso? Como é que o Galhote está fazendo nesse momento? O Lucha está ou não está prestigiado? Quem são as opções que o Palmeiras pode utilizar hoje, né? O pessoal é o seguinte, então, pelo menos com as informações que a gente tinha até ontem, é que quiseram fazer reuniões, quiseram correr atrás disso. Parece que tinha uma parte do time de comissão técnica que já estava de folga, né? Porque o Palmeiras jogou no sábado, aí quiseram pensar nisso depois. Bom, o Palmeiras tem um compromisso essa semana pelo Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras perder, provavelmente o Lucha caia ainda essa semana, né? Ainda não caiu esse final de semana, mas vão acabar postergando durante a semana, porque aí seria demais. Palmeiras pegando um time pequeno, Palmeiras pegando um time mais fraco. O Palmeiras que está mais perto da zona do rebaixamento do que do G4, né? Do que ali em cima, primeiro lugar, melhor dizendo. Então, o Palmeiras está a mais de sete pontos, oito pontos aí do primeiro lugar. E menos pontos ali já da zona da confusão, que nem o próprio Lucha gosta de falar, né? Então é o seguinte, outro nome que surgiu muito dentro das alamedas ali do Palmeiras, né? Da academia, é o Dorival, Dorival Júnior. É um treinador que já passou pelo Palmeiras, na minha opinião, fraquíssimo, o pior de todos. Eu preferiria que o Palmeiras fosse em cima do Mancini do que do Dorival, porque o Dorival a gente já sabe tudo o que ele fez pelo Palmeiras. Em 2014 foi um treinador que não somou em nada, fez mais do mesmo, e o Palmeiras acabou não caindo, mas com certeza não foi por questão dele, né? Por ajuda dele, pelo menos eu não vejo isso, por qualidade dele. Mas sim, porque o Valdívia jogava um jogo, a gente ficava rezando para o Valdívia jogar, quando ele não estava quebrado. A gente ficava rezando para o ceifador lá bater um pênalti muito bem, para ele conseguir ir bem, para o Mazinho ir bem. Aquela rapaziada de 2014 que a gente conhece muito bem, né? Aquele time bem meia boca que a gente tinha. Então, ele era o técnico, ele assumiu na metade do caminho, porque era o Garega, aí o Garega foi mandado embora, mesmo com aquele time ruim, o Garega conseguiu ter um padrão de jogo, fazer aquele time jogar. E depois veio o Dorival, aí em 2015 ele foi para o Santos e acabou embalando lá o time que tinha o Gabigol, o Ricardo Oliveira. Era um time bom, né? Também que acabou embalando o Santos, aí ele foi várias vezes campeão paulista, tudo isso. Então, eu acho que depois que ele saiu, principalmente do Santos, ele foi para o Flamengo, aí agora ele estava no Atlético Paranaense, foi mandado embora de todos esses times e foi mandado embora porque é fraco, né? E o Palmeiras o consultou. Fiz uma consulta ontem para saber como é que... A questão de valores, questão do que ele estaria pedindo, como que seria o trabalho dele, o que ele poderia fazer. A questão aí também, gente, a gente vive agora no mais ou menos bom e barato do que era antes. O Galhote, ele não quer fazer loucura, até porque ele tem que passar o bastão da presidência o ano que vem para a Leila, porque é ela que será a presidenta, né? Não vai ter jeito, ele vai passar isso para ela e ela vai assumir, ela vai fazer o investimento, né? Então, o acordo deles provavelmente é esse. Não faz loucura, deixa que o ano que vem eu assumo, você já está no final do seu aí. Se você ganhar alguma coisa, parabéns, ganhou na bamba, na sorte. E depois a gente vê como é que vai ser lá na frente isso, né? Então, a questão é agora, qual treinador que ele vai escolher, porque o Luxemburgo, por mais que ele esteja prestigiado, é somente pelo presidente do Palmeiras. Ele não está por comissão técnica, conselheiros, ali a patota, né, de dentro do Palmeiras, mesmo quem acaba aí falando na orelha de um, na orelha do outro, mas ele está bem assim enrolado por causa disso, porque ele só tem o apoio do presidente. E o presidente quer também, né, proteger o treinador, porque seria outro treinador na gestão aí do Galhote, outro treinador que deu errado em 2019 praticamente, cara. Foi Felipão, foi Mano e Lucha. Não adianta falar que o Lucha veio em 2020, porque é o treinador que sucedeu ali um ano. São três treinadores em um ano praticamente, né? E olha só o que ele queimou. Ele trouxe um Felipão, que é um treinador graúdo. Aí ele trouxe um Mano, que é um outro treinador graúdo, grande. Aí ele trouxe Luxemburgo. Sabe o que é você queimar ali três treinadores, meio que dinossauros assim, grandes treinadores, que você sempre teve no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro? Então, ele conseguiu queimar grandes treinadores em um ano. Um ano. Eu acho que ele não tem nem opção para trazer realmente, né? Ele tem o Enze, ele tem um ou outro aí, talvez pensar num treinador mais novo, mas eu acho que ele vai mesmo tentar num gringo, ele vai num Dorival Júnior, que é horrível. Eu falei, para tentar o Dorival Júnior, meu, já fazia esquema com o Mancini, pelo menos vinha com o doido. Tenta o Lisca doido antes de ir para o Cruzeiro. Sei lá, meu. Mas Dorival não, é mais do mesmo. Dorival, ele não tem aquela coisa de, sabe, do torcedor palmeirense mesmo, sabe? O sangue quente, explosivo. Ele não é. Ele não é, ele não tem a cara do time do Palmeiras. Pelo menos, é o que eu vejo isso, era o que eu sentia em 2014, quando eu via esse treinador, que era mega fraco, muito fraco. Já na coletiva dele, na primeira entrevista em 2014, eu falei, puta que cara fraco, cara ruim, gente. Complicado, né? Então, são de hoje, até agora, essas informações de atualizações do treinador. Luxemburgo estaria aí prestigiado até o próximo jogo, que é durante a semana, tá? Então, aí ele teria que fazer uma forma de melhorar esse time até durante a semana para poder aí uma vitória e segurar o cargo. Com uma derrota, ele já troca a todo momento. E o Gagliotti, em meia ponta, assim, correndo por fora, ele vai conversando com os treinadores, porque ele sabe que é questão de tempo. O Luxemburgo, ele não vai melhorar o futebol em uma semana, né? Ele não vai emendar aí 4, 5 vitórias em um mês. Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar no mais do mesmo, ele vai ganhar uma, sabe? Ele vai ganhar outra, aí vai empatar, vai perder, vai ficar mediano. O trabalho dele é mediano. Se o Gagliotti, ele entende que o trabalho mediano é o que o Palmeiras precisa hoje, então ele está com o treinador certo. Ele não tem necessidade nenhuma de mudar mesmo. Agora, se ele acha que ele precisa melhorar um trabalho, melhorar um padrão, melhorar um esquema, melhorar a mudança que ele precisa mesmo em questão de treinador, aí ele vai procurar o treinador. Só que, enquanto isso, ele precisa rever esse contrato com os jogadores. Quem ele pode emprestar, quem ele já pode negociar, porque a gente sabe que esses caras aí não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Esse time é muito pipoca, esse time é muito fraco, esse time não vai conseguir nada na Libertadores, na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro é aquilo que eu falo sempre, péssimo primeiro, péssimo segundo, péssimo terceiro. Vai pegar uma sula, vai pegar uma sula de leves ali, porque esse time, eu acho que é capaz do Gagliotti virar, uma temporada, não é nem virar ano, é virar a temporada e a gente não está classificado para Libertadores. Eu tenho esse receio, que a gente não esteja na Libertadores do ano que vem. E isso seria um buraco total para ele. Um buraco total. Porque aí ele pegaria realmente o pior ano da gestão dele, onde ele fez diversas trocas de treinadores, somando tudo. Seria o único ano, desde 2016, que o Palmeiras está vindo em Libertadores. Então seria o ano que o Palmeiras não entraria na Libertadores e querendo ou não, o Palmeiras, com todos os defeitos, entra muito forte na Libertadores. Fechou a família palmeirense? Então é o seguinte, vira aqui, vem aqui, clica no like aí, clica no inscrever-se para fortalecer também. Preciso da ajuda de vocês aí, vamos chegar nos 100 mil, que é muito importante também. E não se esqueça, semana tem jogo do Palmeiras, tem Connect Plus, o primeiro link. Então comentem, que é muito importante os comentários de vocês. Firmeza? Um ótimo feriado, vamos nessa. Um grande abraço e falhou! Tchau! Tchau! Tchau!